Fala galera, beleza? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha aqui, olha aqui, ponto A, olha o ponto B, brincadeira galera. Ó, a gente tá aqui hoje pra responder umas perguntas que vocês mandaram aqui pra mim e pra Shinobu. Faz tempo que a Shinobu não aparece aqui no canal e vocês pediram e falaram cadê a Shinobu, todo vídeo que vocês perguntam. E aí tamo aqui né meu, a Rui tamo aqui. E aí Shinobu, tudo bem? Eu tô bem, eu tô maravilhosamente bem. Ah, então tá bom, então vamos pra cima, vamos doido, vamos que vamos. É nóis, ó, a gente queria também falar que esse vídeo aqui é um oferecimento de C3Tec, tá? Tá aí na descrição também, tem a Rock Cultura que tem muito comparecido conosco. Inclusive, ó, pros próximos dias o Batalha de Cê vai postar umas coisinhas aí na comunidade, fiquem aí atentos aí que vai ter coisa nova aí pra vocês, tá bom? Discords, Mundo Lúdico e também do Lanzinho, estão todos na descrição. Canal da Shinobu, aí também. Não esquece, passa lá e vamos pro vídeo. Primeira pergunta que mandaram aqui pra gente foi a sua aluna, Kanao. O Kanao pergunta assim, Então, Mioca, você prefere Shinobu ou Sabito? Você gosta do Rengoku? Como assim? É, é, o Sabito é quase um irmão pra mim. A Shinobu é a futura esposa. E o Rengoku? Aquele arrombado, eu gosto dele. A gente saia dizer que o Rengoku é a sua futura namorada. A próxima pergunta, ela falou assim também pra você, Shinobu. Se tiver filhos, eu posso ser a madrinha? Você conhece algum tal de Doma? Manda um salve. Salve, Kanao. Olha, até posso deixar você ser madrinha. Mas não vem com papo de Doma pro meu lado, não. Tá bom? Tá brava? Você tá brava com Doma? Ele sabe, né? Não, não, não. Você não toca nesse assunto comigo. Tá bom, não vou falar nada. Fica tranquilo. Olha só, olha só, olha só. A Vicky perguntou assim, Shinobu. Se você estivesse numa sala fechada com Tomioka e Muzan, e você estiver com uma arma, e tivesse apenas duas balas, você atiraria no Tomioka ou no Muzan? Tendo duas balas? Lai. Como que é? Eu tenho duas balas. Um quarto trancado comigo. Um quarto, duas balas. Com Muzan. Um quarto, duas balas. Eu atirava as duas balas no Muzan, né, gente? Pela lógica. Coisa boa, coisa boa. Mas será que ele morre com um tiro? Eu não sei, mas a gente pode testar, não sei. Ó, isso aqui é nova respiração, galera. Vai dar ruim isso aí, mas vamos lá, próximo. Tá, ó, perguntou assim, ó. Tomioka, entre Shinobu, Nezuko e Mitsuri, qual você casa, beija ou mata? Eu vou adorar essa resposta. Puta merda, galera. Aí vocês me laçam, acham... Ah, olha, peraí, peraí. Calma, as três são fofinhas. Tá, mas, ó, eu casaria com você, minha querida. Casaria comigo, tá. Caso com você. Mataria. Não sei. Se eu matar a Mitsuri e beijar a demoninha lá, ia dar merda com o Tanji. Mas beijo é só um beijo e acabou. Nada de afeto. Agora, se eu matar a demoninha e beijar a Mitsuri, também, assim, nada tá com afeto, mas... Porra. Ele é da minha equipe. Da nossa, inclusive. Ia dar uma merda do cacete. É melhor... Você sabe que já vai dar uma merda você falando que vai beijar a Mitsuri, né? Não, é melhor matar a Mitsuri e beijar a Shinobu, que com... O meu aluno me rezou. Não entendi. Mato a Mitsuri e beijo a Nezuko. Ah, que você falou beijar a Shinobu. Onde eu? Tipo, pá, né? Falei como é. É só uma brincadeirinha. Vai que... Vai que o quê? Não, vai que nada. Galera, próxima pergunta. Vai que o quê? Próxima pergunta. Ó, o Noriko, ele perguntou assim... Shinobu, como você consegue ser tão perfeita, né? Ah, eu sou maravilhosa. Eu não sei, eu consigo. Só consigo. E ainda sendo perfeita, ele ainda quer beijar a Mitsuri. Não, você para. Olha, Tomioka, é verdade que você tem amigos? Você não tem amigos? Eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Não, não tem não. 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 Não tem não tem não tem. Tem amigos. Você sabe que as pessoas só chegam perto de você por causa de mim. O Banai e o Rengoku estão de prova aí. É tudo mentira. Pode perguntar para eles. É por causa de mim que eles vêm falar com você. Inclusive, eu queria deixar no ar aí que eles fizeram um convite para mim e não fizeram para você. Mas eu acho que isso vai dar ruim. Não deveria ter falado nada. Você não ouviu nada. Shinobu, é brincadeira. Ó, o Setonari Chan perguntou assim... Shinobu, o que você acha do Tomioka? Eu acho que ele é uma pessoa sad boy reclusa, sem amigos, que ultimamente tem adquirido alguns amiguinhos. Ultimamente você está andando meio estranho. Estou andando com o Toki, chegou com uma respiração nova. Eu não estou estranho. Eu não estou estranho. Eu não estou estranho, tá? Eu não estou estranho. Eu não estou estranho. Eu estou super normal. Fica tranquila, tá? Eu não estou estranho. Eu não estou estranho. Você acha que eu não vi você dançando por aí? Eu dançando? Uhum. Você está tendo um colírio coletivo. Um colírio coletivo. Beleza. Bacana. É colírio, galera. Aquela que você coloca no olho, assim. Ô, Tomioka, você sabe qual é a comida favorita da Shinobu? Sabe que a gente nunca conversou sobre isso? Qual que é a sua comida preferida? A gente nunca conversou sobre isso. Eu sou uma borboleta. Eu gosto de folhas. Então, logo, eu como muita salada. Faz sentido. E você, pelo jeito, é frutos do mar, né? Faz mais sentido. A Kushina perguntou assim. Shinobu, se você fosse uma princesa, qual seria? E, Tomioka, você tem medo da sua irmã? Se eu fosse uma princesa, eu seria a Bela. Da Bela e a Fera. Entendi. Mas você já é uma Bela, meu amor? Pois é, namoro uma fera. Repara. Olha só. E se eu tenho medo da minha irmã? Minha irmã é doente, tá? Minha irmã é doente. E ela pirralha é doente. Peço desculpas. Às vezes ela aparece aqui e faz bagunça. Ó, a AnimesBR perguntou assim. Tomioka, você gosta da Shinobu irritando você? E, Shinobu, por que você irritava tanto, Tomioka? Ah, eu já soube doente e me acostumei com essa sonsa. Nossa, eu sou passado, rapaz. Me respeita. Tá vendo, gente? No primeiro vídeo, era só lovers. Agora, passou dois meses de namoro, já tá ficando desse jeito, ó. Até peidar do meu lado, ele peida. Peido mesmo. Não nego, não nego, pum pra ninguém. Não nego, pum pra ninguém. Você tem que ver que eu não nego. Não me olha com essa cara. Não me olha com essa cara. Fofinha. Coisa linda do Tomioka. Mua! Tá certo, ó. A Raila perguntou assim, Tomioka, você se considera mais feliz depois de conhecer Shinobu? Shinobu, o que mais te atrai no Tomioka? Sim, me considero uma pessoa e um Hashira muito mais feliz. Essa moça me faz bem. É. E ainda quer beijar Mitsuri. Era só uma suposição. O que eu mais gosto nele? A sinceridade que ele não tem. Como assim, mano? Como assim, mano? Me respeita. A sinceridade que você não tem é incrível. Como assim? Olha, sinceridade que eu não tenho o quê, doido? Tá falando o quê? Tá falando o quê? Eu sou super transparente. Despedida de solteiro. Não tô sabendo de nada. Ó, o Pedro Henrique, ele falou assim, Tomioka. Você sabia que o Tanjiro também é esquizofrênico? Eu sei. Ele conseguiu falar com o Morto também, né? Pois é, ele é meio estranho. O Tanjiro é foda. Shinobu, o que você faria se o Tanjiro engravidasse a Kanao e o Inosuke Aoi? Puta merda. Toma sim. Não, o Tanjiro e a Kanao até entendam agora. Inosuke Aoi? É, você não sabe que... Tá tendo um flechizinho, não? Eu vou matar aquela cabeça de javali. Não mata, não. Não mata, não. Não mata, não. Não mata, não. Eu vou matar, eu vou matar. Não, não mata, não. É o futuro dos Hashira. Ah, spoiler, galera. Desculpa. Você não mexe com Aoi? Você não mexe com ela, não? Você não mexe com Aoi? Você não mexe com Aoi? Ela tá te intimando. Tô falando sério. Foda, Inosuke. Não queria falar, mas se lascou. Eu acho que tem mais perigo do Inosuke do que o Tanjiro. Olha só, o Pedro Arthur, ele falou assim. Tomioka, tá pensando em treinar a Nesco pra ela ser com respiração? Inobu, qual dos três você gosta mais? Tanjiro, Zenitsu e Inosuke? Qual dos três eu gosto mais? Eu gosto do que faz... Que dá menos trabalho. Errou. O que que é menos trabalho pra você? Inosuke é o último, com certeza. Agora ele passou a ser o final da lista. Eu gosto do Zenitsu e do Tanjiro e do Inosuke. Eu sim penso em treinar ela pra ter respiração. Mas você pensou, a primeira unico respiração ia ser uma obra minha? Nossa, que incrível. Ô, Shinobu, eu pergunto uma coisa. Se não quer ir lá pra casa, a gente assiste um Netflix. Netflix? É. Eu e você. Eu e tu? Nada da Mitsuri. Por que a Mitsuri estaria? Eu não tô entendendo. Porque você quer beijar a Mitsuri. Ai, você para de crise existencial, tá? Para. Não está lá, porra, Zenitsu. Quero nem saber. Para, eu nem gosto dela. Por que você quis beijar ela, então? Se eu não beijasse ela, ia ser a Nezu. Não, não. Você podia beijar e casar comigo e matar as duas. Então era melhor que você me matasse, porque eu preferia morrer do que ver esse tipo de coisa. Ai, que bonitinha. Vem cá. Ai, que bonitinha. Não fica brava. Eu tô... Desculpa. A mão na barriga. A mão na barriga. Desculpa. Por favor, por favor. Eu peço perdão. Por favor, por favor. Tá bom? Por favor. Desculpe. Tá? Tá bom. Ó, você me desculpa. Então tá bom. Bonitinha, vamos lá para casa? Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Um beijo. Passa no canal dela, hein. Está aí embaixo. Passa no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.